Ano novo, vida nova. Não parece, mas o Natal passou, o Réveillon também, já estamos em 2016 e agora é hora de tocar a vida. Você que ainda está de férias, você que está aí sentado no sofá, esperando voltar para o trabalho, para a escola, é hora de segurar a onda. Por quê? Porque 2016 vai ser um ano muito ruim. Não vai ser tão ruim quanto 2015. Mas para quem já não estava bem em 2015, cuidado para não tropeçar em 2016. Portanto, nesse início de ano tem IPTU, que é aquela despesa de quem mora de aluguel, quem tem a sua casa própria, tem o IPVA para quem tem o seu carrinho, tem as despesas escolares, gente, vem pelo menos 10% com mais caro tudo. Matrícula escolar, material escolar, a inflação está aí. E na hora de chegar à conta do cartão de crédito com os presentes de Natal, o desespero aumenta. Então, é hora de parar para fazer um planejamento para 2016. Pare, coloque no papel, seja na sua planilha tradicional, seja na sua agenda que você acabou de inaugurar de ano novo, seja no seu celular, muita gente agora usa o bloquinho de notas do celular, seja no seu computador. O importante é você controlar as grandes despesas e organizar a sua vida para não ter problema financeiro em 2016. Você já me ouviu falar aqui, eu vou repetir. Nossos dois maiores inimigos na vida financeira são o cartão de crédito e o cheque especial. São os juros mais caros da economia. No seu planejamento, evite se endividar, evite ficar no rotativo do cartão de crédito ou usar aquele salvo que o banco coloca à sua disposição. Então, anote as despesas obrigatórias, calcule as variáveis, obrigatórias, água, luz, casa própria, aluguel, transporte. Variáveis, quer dizer, o aniversário de alguém, a saída à noite para ir no cinema, para se divertir, para namorar, para passear. Então, se está apertado para pagar a fixa, tem que cortar naquela que não é obrigatória, que a gente chama de variável. Corte o supérfluo, aproveite as férias, elimine tudo aquilo que você pode da sua vida financeira, mude os seus hábitos dentro de casa, tempo de banho, hora de passar roupa, faça economia de água, aproveite a água da chuva, não fique namorando a geladeira com a porta aberta. São pequenas decisões que você pode tomar na sua vida para tornar a sua vida financeira mais fácil em 2016. Eu sou Gilberto Braga e estou te esperando aqui na Colônia Economês durante o ano inteiro no jornal Boas Novas Brasil.